Fala pessoal, beleza? Hoje eu venho aqui para tratar a respeito de um vídeo que está circulando nas redes sociais de uma festa junina ou julina do colégio Pedro II, esse mesmo colégio que é tão envolvido em polêmicas, envolvido com a questão de uma denúncia do Ministério Público Federal contra o reitor, contra o próprio colégio, contra o sindicato dos servidores desse colégio por terem feito campanha para o Freixo, por terem feito campanha para o Tarcísio de Mota e por terem uma base dentro do colégio do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. E também conhecido por toda aquela polêmica em que durante um tempo aboliram a distinção de gênero nos uniformes e até presenciaram meninos usando saia, as meninas usando uniforme masculino. Outro episódio polêmico também foi quando aboliram o aluno ou aluna das provas, dos deveres e assumiram simplesmente alun-x, como se o aluno fosse indefinido, o seu sexo fosse indefinido. É a famosa ideologia de gênero. E essa festa junina ou junina que ocorreu lá, eles promoveram uma quadrilha, aquela dança famosa das festas juninas e simularam um casamento e um casamento homoafetivo. Dois casamentos homoafetivos, na verdade. Entre um menino e uma menina e uma menina. E... dá uma olhadinha como é que foi. O... Bom, vocês viram aí tudo o que eu já havia falado. E fato é que esse colégio sempre traz essas pautas. Eles têm uma obsessão por orientação sexual e por ideologia de gênero. Mas fato é que casamento homossexual não existe. Isso não nos faz homofóbicos. Dizer isso não quer dizer que somos homofóbicos. Nós acreditamos que os homossexuais devem ser felizes da forma que lhes bem aprovér. Mas tem certas coisas que são invioláveis. A verdade não pode ser sacrificada porque certas pessoas sofrerão por ela. O casamento em si é uma unidade reprodutiva. Uma união reprodutiva e não uma mera união afetiva, como as uniões homossexuais. Casamento é baseado em três pilares. Primeiro, gênero, mas gênero na sua concepção original, que é a concepção binária, homem e mulher. Espécie humana e dois, duas pessoas. Número de dois, duas pessoas. Quando você quebra com um desses pilares, você abre precedente para romper qualquer um desses outros pilares. Como já vem acontecendo no nosso país. Estão rompendo com o pilar do gênero. Fazendo com que homens possam se casar com homens e mulheres possam se casar com mulheres. E você abre precedente, por exemplo, para romper com um número e talvez ter poligamia. Como muitas vezes a gente tem visto aí com essa questão do poliamor. As pessoas querendo fazer uma verdadeira orgia em um casamento. E até mesmo a espécie. Muitas vezes já tem sido suscitado aí na Europa. Pessoas querendo casar com animais. Então, o que a gente quer dizer é que, na verdade, tudo isso não passa de uma tentativa de destruição de mais um dos nossos conceitos da civilização ocidental. Muitas pessoas podem dizer, não, mas existe o casamento cristão, o casamento católico, religioso. Existe o casamento civil, são coisas distintas. Não são. O casamento civil surgiu de uma formalização do casamento religioso. Para que pudessem, na verdade, estar trabalhando com os direitos, direitos de propriedade, direitos de herança, que são decorrentes dessa união. Então, é uma formalização. O casamento, até pela sua própria etimologia, não comporta uma união entre dois iguais. Dois iguais é um par, é uma dupla. Mas o casamento em si é a união de um homem e uma mulher que se doam para uma questão muito maior, que é a reprodução de um filho. Existem exceções. Existem pessoas que se casam e não querem ter filhos. Mas a regra é essa. E para outras uniões, uniões efêmeras ou uniões efetivas, existe um nome, união estável. Só que o que a gente percebe hoje é querer realmente atacar. É a tentativa de atacar um termo que ele é realmente enraizado na nossa cultura ocidental. E que ele pertence ao sentimento religioso, cristão, e que construiu a sociedade da forma que a gente observa hoje. Então, mais uma vez repetindo, casamento homossexual não existe. E repito, a verdade não pode ser sacrificada somente porque algumas pessoas sofrerão por conta dela. E repito, casamento homossexual não existe.